Gosto de ficar assim, num lugar todinho meu Gostoso como você e eu, juntinhos Gosto de andar por aí, de um jeito que só eu sei Feliz como ninguém, vizinhos Gosto de olhar, minha cidade é linda, eu sei Tem tudo que eu preciso também, pra se comprar Posso falar, nenhum lugar do mundo é assim A vida acontece aqui, num só lugar 26 de março, a homenagem da Mandeque ao aniversário de Porto Alegre